Então vamos entender a fisiologia do sono segundo Ayurveda, ok? O primeiro terço do sono, não importa a hora que você foi dormir, é um terço kafa. O segundo terço do sono, não importa a hora que você foi dormir, é um terço pita. O terceiro sono, terceira parte do sono, não importa a hora que você foi dormir, é um terço kafa. Isso grosso modo, para uma pessoa que no geral está acostumada a dormir algo em torno de oito horas, vai significar que esses terços não são tipo um sobre três. O primeiro terço do sono, a primeira parte do sono, vamos falar assim para ficar um pouco mais coerente com a matemática, ela vai ter algo em torno de três horas a três horas e meia de sono, considerando a questão de oito horas. A segunda parte vai ter algo em torno de duas horas a duas horas e meia. E a terceira parte vai ter uma hora, uma hora e meia, ok? Então, na perspectiva do Ayurveda, quando você vai dormir oito da noite, sete da noite, você pega o primeiro terço do sono, que é kafa, no horário kafa da noite. E é por isso que ele é rejuvenescedor, ok? Então, a ideia é que quando você soma duas coisas que são iguais, elas de alguma maneira ficam mais potentes, ok? Se você soma R$100 mais R$50 dá R$150, essa é a ideia, tá? Agora, na primeira etapa do sono, no geral, você está muito ocupado para regenerar o corpo. Nesse período, se você sonha, você sonha sobre muitas coisas que você vivenciou no teu dia, via de regra, ok? Na segunda etapa do corpo, na segunda etapa do sono, você está... Você já fez a fundação no período kafa, você está botando as paredes, está botando as portas, você está, digamos assim, meio que terminando a casa. Nessa parte, se você sonha, você no geral sonha sobre os seus desejos e sobre as coisas que você, de alguma forma, represou durante o dia, que é, teoricamente, os sonhos mais freudianos, ok? Os primeiros sonhos, eles tendem a ser mais... Impressões mentais, assim, do que você vivenciou no dia, não é exatamente relacionado tanto aos desejos, ok? Porque o desejo é uma coisa mais quente, ele é uma coisa mais pita. A terceira etapa do sono, se você sonha, no geral, são os sonhos mais astrais, por quê? Se você vai dormir lá por volta das oito, isso dá três, quatro da manhã, que é onde o campo astral da Terra está mais permeável a você se conectar com as estrelas, ok? Então, no Ayurveda, a gente tem essas três etapas do sono. A etapa do sono, kafa. A etapa do sono, pita. E a etapa do sono, vata. E dentro dessa etapa, vai ter uma etapa, kafa, pita, vata. E dentro da etapa, kafa, kafa, vai ter uma etapa, kafa, pita, vata. A gente sempre vai botando a babusca, ok? Então, a ideia do Ayurveda é o seguinte. Se você vai dormir lá por volta que o sol se põe, que é o momento kafa, kafa, kafa do dia. E você começa o sono no kafa, kafa, kafa no dia. Você e o dia estão juntinho. E aí é por isso que esse sono é tão rejuvenescedor, ok? E tem essa noção de ciclos, tá? O Yoga tem um entendimento que, grosso modo, não é exatamente isso, mas grosso modo. Um dos ciclos fisiológicos que a gente tem é 24 minutos. A definição certa é o seguinte. Pega o nascer do sol, pega o pôr do sol, ok? Se isso deu 12 horas, você vai dividir isso por 15 partes. E cada uma dessas partes vai dar 48 minutos. Confia na matemática. Mas isso foi se a gente botou 12 horas, 6 a.m. e 6 p.m., ok? Se isso aumenta, esses 48 minutos aumentam. Se isso diminui, os 48 minutos diminuem, ok? Então, 48 minutos é um murrurta. É um tempo onde a gente tem fisiologia A e fisiologia B, ok? Por isso que a aula tem 50 minutos. Porque, teoricamente, isso é um pulso fisiológico normal humano. Metade desse pulso fisiológico é 24 minutos, entre aspas. E, teoricamente, se você medita durante 24 minutos, você tem uma mínima unidade básica, a célula mínima de tempo fisiológico que a gente tem, é importante, para o corpo poder descansar. Daí a resposta dessa galera que vai dormindo 20 minutos. Na verdade, elas deveriam estar dormindo 25, 24. No sentido de que, se você está muito cansado, o que você deve fazer? Você deve dar uma sonecada de meia hora. Porque meia hora é o período onde você tem esses 24 minutos. Se você fica fazendo isso, e você desconsidera esses ciclos longos do processo, rapidamente você vai ter um infarto. Não se preocupe, é garantido. Mas não se preocupe, você acha que você ganhou dinheiro suficiente para pagar aquela conta da internação, ok? Quem é que vai fazer isso? A galera lá do mercado financeiro alucinada, etc e tal. Certo? Quem é que faz essas loucuras? É esse tipo de pessoa, certo? Onde time is money e infarto é aos 40, certo? Essa é a continuação do time is money. Time is money e infarto aos 40, certo? Mas não tem problema, faz pontes a fena, ninguém morre. Às vezes morre, mas também tem tanta gente querendo substituir aquele que morreu, não tem problema. Porque os tempos modernos lá do Chaplin, a máquina vai mastigando. Então a gente tem três etapas do sono no Ayurveda. A etapa cafa, que é a etapa mais cafinha, mais regeneradora de todos. A etapa pita e a etapa vata. E por que a etapa cafa é tão importante? A etapa cafa é extremamente importante. Porque na perspectiva do Ayurveda, o metabolismo dorme porque ele fica coberto de cafa. Então para dormir, o metabolismo precisa ficar coberto de cafa. Isso significa que quando o sol se põe e a lua cobre a terra de cafa, ou a noite cobre a terra de cafa, a fisiologia fica mais devagar. Quando o sol vem e descobre a terra, a fisiologia tem força para ficar de pé. Ok? Então na perspectiva do Ayurveda, existe uma similaridade entre a flor de lótus e a fisiologia humana. A flor de lótus é, talvez, a única flor que de dia abre, de noite fecha. 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 Ou seja, na perspectiva do Ayurveda, a fisiologia humana funciona da mesma forma. De dia ela se expande e fica ativa. De noite ela se contrai, ela fica coberta. Ela fica fechada. Ela fica... Qual é a palavra para isso? Ela fica selada. Essa é uma palavra boa. E fica mais difícil você realizar aquelas funções ali. Daí porque no Ayurveda não se recomenda fazer a oleação de noite, via de regra. Porque o teu corpo tem mais dificuldade. Daí porque no Ayurveda a gente não janta da forma como a gente costuma jantar no ocidente, de noite, etc e tal. Ok? Então a ideia do Ayurveda é que fisiologicamente, o fluxo do sistema, ele fica melado, selado, peguento, depois que o sol se põe. E é como se você estivesse remando contra a maré. Você precisa fazer muito esforço para realizar aquele mesmo exercício. A melhor imagem que eu consigo visualizar disso, é como se você ficasse numa teia de aranha. E aquilo dali para você fazer aquele movimento. Aquilo dali fosse muito mais difícil porque você está envolvido de cafa. E na perspectiva do Ayurveda, quando você vai dormir nesse momento, você faz a coisa que é mais inteligente para o sistema. Que é deixar ele se rejuvenescer. Porque o bonde do sono, atenção, hein? O bonde do sono, VIP, primeira classe, ele passa logo depois que o sol se põe. Logo depois que o sol se põe, se vocês quiserem experimentar. Dá uma sonecada, não precisa ser oito horas que seja. Mira, sol se pôs, está na rede. E dorme. Você vai ver que você vai dormir pelo menos uma meia hora. Mas olha a qualidade do que aconteceu contigo nessa meia hora. Ok? Se você conseguir transformar isso em oito horas, não estresse. Você vai acordar bem. No sentido de que o ideal é você dormir ali de sete, oito, às três e meia, quatro da manhã. Ok? Por quê? É importante entender por quê. Porque você, de noite, fisiologicamente, pode ser psicologicamente, não, você está tudo selado, você está tudo mais peguento, você está com o teu metabolismo com uma folha de lótus fechada, com a flor de lótus fechada. Isso faz com que o mesmo esforço que você tem que fazer para subir uma escada rolante é completamente diferente do esforço que você tem que fazer para descer uma escada rolante. Não é verdade? Então, se você quer, digamos assim, fazer pouco esforço na vida, o que você faz? Você sobe a escada rolante. Ou seja, você vai dormir junto do Kafa. O Kafa chegou, você abraça ele. Fala, ó meu amor, e fica ali. Ok? Se você quer fazer muito esforço, o que você faz? Quando chega o Kafa, você fala, quero papo contigo não, só vou dormir no horário pita. Aí você vai ter que correr contra a escada rolante. Porque você vai até poder dormir oito horas, mas você está envelhecendo, você está estressado, você está não sei o quê, etc. e tal. Se não é possível você, pela questão de que tem filho, pela questão de não sei o quê, que o marido chega da faculdade, que isso, daquilo, daquilo ou outro. Experimenta. Experimenta. Tirar essa soneca do pôr do sol. Ok? A siesta do Ayurveda é relativamente no pôr do sol. É claro que tem a questão do Ayurveda feliz, da hora do Ayurveda feliz, etc. e tal. Isso são outras considerações. A gente está primeiro no nível conceitual. Depois a gente vai passar no nível prático. Aí isso encaixa naquilo. Aí isso você faz assim. Aí você vira para a direita agora. Aí você faz a oleação assada agora. Aí você come o Ayurveda feliz da tarde agora. Ok? Por enquanto a gente está só desenhando a figura do Nidra. A gente não está, digamos, botando ela dentro da rotina. Todo mundo vivo? Sim? Então isso é a ideia da fisiologia do sono no Ayurveda. O Ayurveda explica o sono a partir de kafa. Ok? E não a partir de tamas. Como algumas vezes se vocês forem pesquisar na internet ou qualquer coisa assim, talvez vocês encontrem. Certo? E você, tanto vata quanto pita quanto kafa, podem funcionar de uma maneira sátvica, rajásica ou tamásica. Então, o sono no Ayurveda sempre vai ser algo kafa. Ponto. Porém, não necessariamente tamásico. Não necessariamente rajásico. E estamos aqui para que, por favor, sátvico. e aí e aí Amém.